Vamos assim ó Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Aumenta o som que a porrada é segura Vai! Show! Essa é pra minha vaqueira, ama Aqui é meu horror, é sua de ao vivo Só comprando boi O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher descendo solto Garçom na minha mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher descendo solto Garçom na minha mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá, tá estourado, vaqueiro Tô sim, tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado, vaqueiro Tô sim, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Assim ó Eu tô comprando é boi 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 Escuda minha pisadinha aí, rapaz Uh! Aqui é forró da suadinha O parê do legado Caminhão de cerveja Mulher descendo solto Garçom na minha mesa O parê do legado Caminhão de cerveja Mulher descendo solto Garçom na minha mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Estourado, vaqueiro Eu tô sim, eu tô comprando é boi Tá estourado, vaqueiro Eu tô sim, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Isso eu tô comprando é boi Escuta aí, escuta aí Olha meu solinho, vai Vem cá Toca, toca pisadinha Sucesso, pai Uh! Vai, vai É por ostentação, só comprando boi Vamos, vamos